Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem vindos a mais um vídeo canal, pessoal hoje vou ensinar vocês aqui a como desativar o WPS no seu modem da Nokia Oi Fibra facilmente, o modelo que eu estou utilizando aqui pessoal é o G1425G traço A, mas qualquer Nokia de qualquer modelo também pode funcionar tá pessoal, então primeiramente eu estou aqui conectado no meu notebook através do cabo para poder facilitar aqui o entendimento e a visualização, mas você pode fazer pelo seu celular tranquilamente, então pessoal você vai abrir aqui o seu Google Chrome ou qualquer outro navegador da sua escolha e aqui pessoal na barra de pesquisa você vai digitar exatamente como eu vou colocar aqui para vocês 192.168.1.254, colocou pessoal você vai dar um enter ou um ir e é só aguardar ele carregar para a página inicial de autenticação beleza pessoal aqui o usuário você vai virar o seu roteador e atrás dele aonde está escrito acesso ao modem, abaixo dele vai estar o que a gente colocou aqui agora né no navegador que é 192.168.1.254 depois disso vai ter usuário e senha pessoal, é o usuário que nós vamos colocar agora, então nós vamos colocar aqui user, o A maiúsculo, admin, então pessoal aqui ó, o A, somente o A que vai ser maiúsculo tá, o resto tudo minúsculo, e a senha pessoal, a senha você vai ter que colocar a senha do seu roteador, porque cada senha é padrão para cada roteador, então cada um tem a sua tá, e você tem que discriminar maiúsculo, minúsculo, letras e caracteres tá pessoal, se tiver um ponto de exclamação, pode colocar um ponto de exclamação, então eu vou colocar o meu aqui pessoal. beleza pessoal, coloquei aqui, vamos fazer o login, se no teu caso não entrar, reveja a senha que pode estar errada tá pessoal, beleza pessoal, entrou aqui na página inicial, aonde que nós vamos ter que vir, network, você vai clicar aqui em network, clicou em network, pessoal vai ter aqui wireless 2.4 e 5 GHz, vamos fazer primeiro pra 2.4, você vai clicar aqui, clicou em 2.4, não mexe em nada, do que eu vou mostrar pra vocês, e nós vamos ter que vir nesta opção aqui pessoal, como vocês podem ver, WPS, enable, quer dizer que está ativado, então vamos clicar em cima dele, e vamos em disable, agora está desativado, aí você vem aqui e salva, aguarda ele carrega, salvou pessoal, vamos no 5 GHz agora, então você clicar nele aqui, aguarda ele carregar também, carregou você vai descer, e aqui você vai clicar disable, então aqui ó, nessa opção, enable WPS, você vai deixar ele na opção disable, e save, e beleza pessoal, como vocês podem ver, agora já está desativado o WPS no seu roteador da Nokia, beleza pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, e deixar o seu like, valeu, até o próximo vídeo. Tchau